Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal dando sequência aos nossos experimentos aqui de rede neurais contra o nível máximo, o nível 25 aí do Stockfish no Chess.com Então a gente tem um duelo de bots aqui né E aqui seguindo então com as experiências, redes neurais rodando com uma potência teoricamente muito maior, uma nova tecnologia E a gente tá enfrentando aqui o que até então era... Bom, a briga continua né, porque aqui o Stockfish do Chess.com não é a versão do Stockfish dos torneios Deixando isso bem claro, mesmo quando não tinha redes neurais Porque nos torneios eles rodavam em servidores dedicados, com uma máquina mais parruda e tudo mais né Mas vamos lá, vamos olhar nossas experiências, o handicap de hoje né A gente tá fazendo essa série de redes neurais contra o Stockfish com o handicap A partida anterior eu mostrei redes neurais jogando sem um peão, sem um peão aqui de F2 E pessoas podem alegar que isso foi uma vantagem para as brancas porque já abriu a coluna F E inclusive as redes neurais aproveitaram lá para realmente bombardear Colocaram duas torres e o bispo e todo mundo atacando lá em F7, acabou vencendo E agora eu vou para um segundo tipo de handicap Que é o seguinte, eu tirei a torre aqui das redes neurais e tirei o cavalo aqui do Stockfish e coloquei a torre no lugar do cavalo Isso daqui é um padrão de handicap, eu pesquisei e depois existem vários tipos de handicap Você pode dar lances a mais para outro adversário, então o adversário joga duas vezes Mas uma das formas é essa aqui também, bastante padrão E vamos dar uma olhada nessa partida, então será que redes neurais aqui vai se sair bem contra o Stockfish nível máximo? Vamos dar uma olhada, só lembrando que eu falo redes neurais, mas é o Stockfish com a feature lá de redes neurais NNUE Tá bom? Então vamos lá Aqui eu vou chamar ele de NNUE Tá bom, vamos chamar esse vídeo de NNUE, se eu conseguir falar isso sem fazer algum trava-língua Aqui o NNUE começa com o peão do rei E4 e aqui D5, uma escolha bastante interessante aqui do Stockfish de abertura A partida seguiu com E5, D4 e agora as pretas já tem um grande espaço na ala da dama Já inclusive estão preparados aqui para jogar B5, a partida seguiu com o cavalo F3 E é exatamente o que o Stockfish faz agora, é o B5 Então aqui aproveitando a torre na coluna B e ganhando todo espaço na ala da dama A hora que eu vi esses lances eu já pus a mão na cabeça e falei Não, aqui não vai ter chance para o NNUE, né? Vamos lá, a partida seguiu com o Bispo D3 Aí depois que eu vi esse lance, aí mesmo que eu pensei que não ia ter chance nenhuma Mas foi um lance interessante, né? Esse Bispo não vai ficar aqui para sempre A gente aprende a não fazer isso, né? Quando desenvolver o Bispo na frente do peão aqui, ficar tolando Eu aposto que se fosse um aluno meu, né? Que estivesse começando na época que eu dava aulas e tal Jogasse um Bispo D3 aqui eu ia falar Vamos voltar esse lance aí, né? Você acabou de colocar o Bispo na frente desse peão Você vai ter que desenvolver o Bispo Mas aqui é o NNUE jogando, eu tenho que assistir e ficar quieto Então a partida aqui seguiu com o C5 Ganhando espaço mesmo na ala da Dama Roque, aqui E6 pelo Stockfish Dama em E2, colocando pressão já no peão de B5 Bispo D7 protegendo Aqui o Stockfish evitou jogar C4 E enfraquecer o peão aqui central, né? Por exemplo, se ele tivesse jogado aqui C4 Poderia seguir com o Bispo em E4 Bispo B7 E o peão aqui central está um pouquinho enfraquecido, né? Bom, a partida seguiu com o Bispo D7 desenvolvendo aí o Bispo Bispo em E4 e agora a Dama C7 Então olha só o que o Stockfish fez Aproveitou que tinha material a mais Olha como essas máquinas são, né? Aproveitou que tinha material a mais na ala da Dama Focou na ala da Dama até agora O desenvolvimento foi total aqui na ala da Dama E expandiu bastante Aqui NNUE segue com D3 Cavalo E7 E aqui eu já comecei a entender uma coisa também esperta Das redes neurais aqui do NNUE Ele fez E4 e E5 no começo da partida E está deixando a posição meio fechada Isso é muito interessante Eu vou comentar isso daqui a pouco A partida seguiu com o Torre E1 Olha só, ignorando aqui o desenvolvimento das peças na ala da Dama Deixando mais recuado mesmo, mais protegido É H6, Dama D1 Aqui eu não comecei a entender esses lances A gente vai ver daqui a pouquinho o que o NNUE está fazendo Bispo C6, Cavalo BD2 Cavalo D5, vindo com tudo Cavalo em F1 Bispo em E7, desenvolvendo o Cavalo G3 Levando mais peças para a ala do Rei Rei aqui em F8 Mantendo agora a torre aqui na coluna H Dama em E2 A5, expandindo com tudo na ala da Dama Aqui Bispo D2 G6 Segurando aqui as casas de F5 e de H5 H4, Rei G7 E aqui torre em F1 Quando fez esse lance em torre em F1 Aqui eu comecei a entender o que o NNUE estava fazendo O NNUE quer pagar para V Olha que interessante Ele montou uma fortaleza Preparou o bote na ala do Rei De forma que todas as peças estão apontadas na ala do Rei Ou seja, se as negras colocarem muitos esforços na ala da Dama Vão acabar sofrendo consequências na ala do Rei E aqui o NNUE está pagando para V Está dizendo assim Mostre-me o que você tem Mostre-me Eu vou fazer uma fortaleza aqui Vou ficar repetindo o lance Eu achei isso interessantíssimo O NNUE fechou a posição E está adotando uma estratégia parecida Com o que o Nakamura adotou contra a Enjin Quando ele estava pior em material Ele fechou toda a posição E aqui tem um aspecto de que a Enjin Quando você começa a repetir lance E ela pensa que ela está melhor Porque ela tem material a mais Em algum momento para evitar o empate Depois de 50 lances A Enjin vai fazer um lance ruim Ela vai fazer um lance ruim Para evitar o empate Porque ela pensa que está melhor E aí é a chance da virada Vamos ver o que acontece nessa partida B4 expandindo ainda na ala da Dama E agora torre 1 Jogou torre F1 e agora torre 1 Está pagando para V A4 Aqui o Stockfish vai avançando Na ala da Dama E agora a Dama D1 Voltou a Dama Dama E2 Dama D1 Torre A8 Torre F1 Torre de A em F8 Torre E1 Torre B8 Dama C1 Torre de B em D8 Dama D1 Torre A8 Dama E2 E aqui eu comecei a ficar animado Aqui eu falei assim Aqui eu comecei a achar Que ia acontecer isso Que em algum momento O Stockfish não estava achando O ataque contra o NNUE E pelo fato do computador Estava dando avaliação O Stockfish estava dando avaliação Melhor para as negras Em algum momento Para evitar a repetição de lance Ia fazer algum lance ruim A partida seguiu com Torre de A em B8 Torre A1 Torre de H em D8 Torre E1 Torre F8 E aqui já começou a acontecer Uma coisa diferente Cavalo em H2 Que será que esse software De outro mundo Com redes neurais Está pensando B3 C por B3 A por B3 A3 Mantendo a coluna B fechada H5 E agora o cavalo Volta para F3 Bispo B5 Dama D1 Bispo em A6 E aqui Cavalo G5 De repente Redes neurais Começam aí Um ataque na ala do rei E eu vou te falar Essa posição É muito difícil De jogar de negras Mesmo para o Mengine Porque existem temas De sacrifício Aqui em H5 E é muito difícil De defender a posição Por exemplo Se as pretas falarem Puxa Vamos acabar com esse ataque Na ala do rei E focar na ala da dama Vou tomar o cavalo Não foi o lance jogado Aqui viria bispo Por G5 E existe ameaça Agora de sacrifício Em H5 Teria que seguir Com Torre H8 Mas agora Olha essa configuração aqui Então poderia seguir Com Bispo por D5 E por D5 Eliminando o defensor De F6 E simplesmente Bispo em F6 E aí No mínimo As brancas já igualaram Se não estão até melhores Então posição difícil Aqui Não dá para jogar Bispo por G5 Outra ideia Que a gente poderia pensar Ué Está caindo aqui o peão Dama por E5 Mas aí viria Bispo por G6 Abrindo um ataque Descoberto sobre a dama E expondo a cobertura Aqui do rei adversário Ficando muito bom Também aqui Para as brancas Então a posição É muito difícil O Stockfish Seguiu aqui Com Torre H8 É... Ah, só uma coisa Qual que é a ameaça Aqui do sacrifício Vamos supor que as pretas Tivessem jogado Ao invés de dama Por E5 Ou Bispo por G5 Tivessem jogado C4 Vai acreditando Na expansão Na ala da dama Aqui que é o ponto todo Viria o contra jogo Na ala do rei Com cavalo por H5 É, aqui teria que jogar Rei H8 Porque se Tivesse jogado G por H5 Conseguiria dama Por H5 Ameaçando H7 A torre não pode vir Para H8 Se não está desguarnecendo Aqui em F7 Então teria que jogar Cavalo em F6 Por exemplo Para não levar Checkmate Mas aí viria E por F6 Check Rei por F6 Dama em H6 Check Rei E5 Dama G7 Check Bispo aqui em F6 E aqui tem Matin 2 Se você quiser dar pause Nessa posição É difícil esse hein pessoal E tentar encontrar Matin 2 Parece que falar Matin 2 é fácil de achar São só dois lances Eu vou achar na hora Pode ser que você ache Na hora mesmo Tomara Mas eu não achei Na hora não Tomara que você encontre Eu achei esse daqui Bem legalzinho mesmo Até que eu postei No Instagram Ali do canal Xadrez Brasil Mas aqui então Teria Matin 2 Com Cavalo Por F7 E aqui tanto faz Qualquer uma das peças Vamos tirar com a Dama Para tirar Dessa diagonal aqui Dama por F7 E aí viria Dama G3 Checkmate Veja aqui as próprias peças Tirando casas De fuga do Rei O Bispo tirando as demais E a Dama cortando o resto Bonito né Então realmente Depois de Cavalo G5 Stockfish tem problemas Na posição Não dá para jogar C4 Não dá para jogar Dama por E5 Não dá para jogar Bispo por G5 Jogou Torre H8 A partida seguiu Com Bispo por D5 Eliminando O Defensor aqui De F6 E por D5 E agora Dama em F3 Dando o ataque Atacando duas peças Aqui Em D5 E em F7 A posição é difícil Agora Aqui não dá para pensar Bom Talvez uma linha interessante Pudesse vir aqui Com Torre de B Em F8 Se bem que estaria Vindo Cavalo aqui Em F5 Cheque Ganhando a troca Recuperando aí A troca A partida Seguiu com RG8 Evitando mais agora Um lance bombástico Aqui de NNUE E6 Meu Deus do céu Que ataque A partida Seguiu com Torre em F8 Protegendo aí O Peão de F7 Aqui o ponto todo É que Se F por E6 Esse rei aqui Vai sofrer muitos ataques Por exemplo Torre por E6 Dama em F7 Está caindo aqui O Bispo Mas dá para seguir Até com Torre em F6 Dama G7 Cavalo F5 Olha que bonita Continuação teria G por F5 Dama por D5 Cheque Rei H7 Dama por F5 Cheque Rei G8 E aqui vai cair A torre A dama Dama E6 Cheque Rei H7 E aqui torre H6 Cheque E a dama tem que capturar Aqui Depois está caindo Está caindo a dama Das pretas E o Bispo Também na sequência Então a posição É muito forte E6 Realmente é bombástico Não dá para jogar F por E6 Por conta de todos Esses ataques Muito espertamente NNUE Plantou um contra-ataque Aí na ala do rei A partida seguiu Com Torre F8 E agora Dama por D5 Temos Bispo B7 Atacando a dama Dama D7 Propondo as trocas Mas agora O NNUE Vai ficar com peão passado Perigoso Sendo a casa de promoção A casa da cor do Bispo A partida seguiu Com Dama por D7 E por D7 Rei G7 E aqui Ao invés de promover Para a dama com pressa Aqui simplesmente Cavalo em E4 Foi jogado pela NNUE Bispo por E4 Torre por E4 Torre D8 E aqui ao invés de capturar A torre Simplesmente Torre em E7 Evitando aqui A entrada do rei Não dá para jogar F6 também A partida Seguiu com torre de H Em G8 Completamente rendido Aqui o Stockfish Não tem mais lance Para jogar Praticamente um Zugzwang E aqui o que fazer NNUE Faz como faria Butvinik E melhora a posição Do rei aqui Rei H2 Simplesmente Torre H8 Rei G3 Pretas rendidas Torre A8 E agora Torre em E5 Liberando aqui A diagonal do Bispo A partida Seguiu com torre de H Em D8 E agora sim Com o rei melhor colocado NNUE Decide que é hora De capturar essa torre E ir para um final Vencedor Bispo por D8 Seguiu torre por D8 Torre por C5 Torre por D7 E a gente tem esse final NNUE Com um peão a mais A partida Seguiu com torre B5 Rei F6 Torre por B3 Dois peões a mais Torre A7 Torre B4 Pressionando o peão De D4 Rei E5 Protegendo A4 A4 Avançando com o peão passado Rei D5 B3 Protegendo o peão De A4 Liberando a torre Essa é uma manobrinha típica Você avança com um Avança com outro E aí sobe a torre Avança com um Avança com outro E sobe a torre E vai fazendo isso Torre B5 Cheque Rei C6 Rei F3 Melhorando a posição Do rei F6 G3 Torre 8 B4 Subindo um dos peões Torre 1 Torre C5 Cheque Rei B7 E aqui A5 Então subindo mais uma vez Com essa escadinha de peões Torre B1 B5 Torre B2 Rei E4 Deixando o peão de F2 Indo pra cima mesmo Torre por F2 Rei D5 Levando Melhorando a posição do rei Torre B2 Rei D6 É onde vai esse rei Rei B8 E agora Rei D7 Isso que é um rei valente Aquele foi indo pra cima Se fosse o rei Se fosse o rei de Vanchuk Aqui já não era nem rei D7 Já tinha jogado rei C7 Mas a partida Seguiu com rei D7 G5 Torre C8 Cheque rei B7 Torre C7 Cheque rei B8 Torre C7 Cheque rei D8 Torre H7 Ameaçando aqui realmente A promoção do peão Seguido de torre H8 A partida seguiu Com torre A5 Cheque Rei D6 Ameaçando cheque mate Agora com torre H8 Rei E8 Evitando mate B7 E aqui a posição É completamente vencedora Já Torre por A6 Não dá pra promover Porque esse lance Vem com cheque Rei C5 Segurando aqui A casa de B6 Torre em A5 Cheque rei B4 Atacando a torre E ameaçando promover E aqui acabou né Torre D5 B8 Promovendo pra dama Torre D8 Dama E5 Cheque rei F8 E Dama em H8 Cheque mate NNUE aqui Venceu o Stockfish Que partida né Que partida Acho que o segredo todo aqui Acho que tem várias coisas interessantes Pra falar aí sobre esse estudo né Mas a gente vê o seguinte O Stockfish veio com tudo na ala da dama Né Por que? Afinal de contas O Stockfish tem uma superioridade na ala da dama Tem uma troca a mais né Uma torre por um cavalo E o que que o Stockfish E o que que redes neurais mostrou pra gente Aqui nessa partida Ela ficou pianinho na ala da dama Ou seja Onde ela tinha o ponto fraco Ela deixou quieto Preparou um ataque na ala do rei Não foi pro ataque Ficou esperando Ficou fazendo lance Mostre-me o que você tem Em algum momento Aproveitou um lance ali Do Stockfish Pra vir com uma sequência tática Avassaladora No ataque na ala do rei Mais uma vez aqui Esse foi o resumo né Dessa partida Eu acredito Muito bonito de ver isso ó Preparou Deixou o Bispo aí em E4 Peão em E5 Protegido pelo cavalo Não tem F5 Se não é um passant Fez uma coisa bacana aí no centro Deixou aí ó Levou o outro cavalo Pra ala do rei Jogou um H4 Daqui a pouco Olha só Né Preparou tudo aí Pra um possível ataque E agora ficou pagando pra ver Olha que legal isso Tô pagando pra ver Né E aí em algum momento Por conta da configuração Aqui das peças Pelo fato da torre não tá mais aqui Protegendo a coluna H O Stockfish O Redes Neurais Já veio com essa ideia Aqui talvez De atacar em H6 Tudo mais E aqui começa a complicar Pro Stockfish B3 Peão Tau Pra peão Tau Uma avança Agora H5 Tentando parar aqui Os ataques Na ala do rei Cavalo F3 Agora ganhando a casa de G5 Bispo B5 Dama D1 Bispo em A6 E agora Esse cavalo G5 Talvez Bispo A6 Tenha sido o problema Aqui o Stockfish Ignorou os ataques Na ala do rei Levou ali o cavalo G5 E quando o cavalo G5 Veio foi tarde Talvez aqui direto Torre H8 Pudesse segurar mais Porque aí tem um tempo a mais Pra defender Cavalo G5 Bispo C6 Por exemplo Cavalo F3 Bispo B5 Poderia seguir dessa forma Seria mais difícil Aqui eu vou passar os lances Eu cheguei a fazer esse estudo Seria mais difícil Aqui pro Redes Neurais Conseguir avançar Mesmo assim A gente teria aqui Coisas táticas Aqui teria uma partida Bastante interessante Aqui Eu não me lembro Se nessa análise Chega a empatar Aqui ou brancas ganharem Vamos ver até o final Eu vou só passando o lance mesmo Aqui é muito longo O vídeo vai ficar muito longo Se eu analisar Lance a lance Essa linha aqui Mas a gente teria Ah é empate Uma partida bem maluca Então a análise Mostra que as brancas Já tinham até condições Aqui de empatar Aqui realmente é um final Muito maluco Rei 5 peões Contra rei Mas acabou dando empate Contra rei torre Então aqui Bispo A6 Foi o problema Torre H8 Poderia ter dado mais luta E depois de bispo A6 Olha esse contra jogo Na ala do rei Que bonito Agora o problema todo Em F7 Agora o problema Em F6 Agora E6 Bombástico Peão passado Olha isso Que loucura Que loucura E o final aqui Muito bem jogado Esse rei H2 Reg3 aqui foi realmente Para colocar a cereja No bolo E esse final vencedor Ainda assim Um final muito difícil Mas para redes neurais O Stockfish dá 3 4 de vantagem A redes neurais Já dá 9 Já vê mate É muita diferença Aqui de visão Dessas duas tecnologias E aqui mais uma vez Passando só esse final E a vitória Aqui do NNU Jogando com handicap De troca menos Torre por cavalo Quem diria O Stockfish nível máximo Muito legal essa experiência Existem outros handicaps Que dá para a gente testar também E a gente segue Com a nossa playlist Experiências de bots No canal Xadrez Brasil Tá bom pessoal É isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau